É um pijerico! Me atrevi a olhar mais perto as suas pernas Não é cobiça, nem tampouco é desejo É que brilha tanto O turismo que seja em final Se vai me matar de albedo Se haverá sinais Se eu cair O momento é ser Pode rir É irresistível seu mole É malé Nozinha na cabeça Se apiraçando bem É irresistível esse mole Quebra, diz, quebra, tiladinho só vem Quebra, diz, quebra, tiladinho só vem Quebra, diz, quebra, tiladinho só vem Jogou, jogou o popô neném Popô neném Tchutchut barabada Tchutchut barabada Tchutchut barabada Adoro, me atrevi a olhar mais perto as suas pernas Não é cobiça, nem tampouco é desejo É que brilha tanto o seu mole Mesmo que seja hipnose, vai me matar de overdose E haverá sinais, se eu cair, o momento é seu Pode rir É irresistível seu mole, mole Mãozinha na cabeça, me laçando bem É irresistível seu mole, mole Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Jogou, jogou, cutupou, neném É irresistível seu mole, mole Mãozinha na cabeça, me laçando bem Irresistível seu mole, mole Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Jogou, jogou o pão pônei Jogou o pão pônei